E aí, tudo bem? Essa música é um dia do Eduardo Espero que você goste Não esquece de se inscrever no canal, valeu? Não vou mais pensar em você Na minha mente você não vai entrar E só vem aqui te avisar Teu psicológico preparar Já não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí você vai lembrar Do tanto que eu te dei amor Do tanto que você não deu valor E essa única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Eu te avisei Tenta não vacilar Menina, eu te avisei Amor é pra cuidar Se escapar da mão Cai no chão Não tem conserto não Antes de subir nessa vida Só mais uma coisa Tô aqui no portão E é a última vez que eu vou falar Teu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Acabou minha paciência Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí você vai lembrar O tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor E essa única chance vai ser Em alguma balada da vida Eu te beijar sem perceber Sem ver que é você Então é isso aí Muito obrigado a você Por achar mais esse vídeo E até a próxima Valeu